Aqui quem fala é o Alex da X-Mecânica Estamos aqui para mais um videozinho Hoje eu vou falar com vocês Caixa de direção Recondicionada, presta? Depois da vinheta, a resposta Então pessoal, estou aqui com a caixa de direção Recondicionada Certo? As pessoas perguntam, muitos clientes vêm aqui e falam E aí, quanto que é para trocar a caixa de direção? Aí eu falo Tem a nova Tem a usada Que é aquela comprada no desmanche E tem a recondicionada Que é aquela que o cara pegou do seu carro aqui É uma Elbinha Uma Elbinha aqui O cara pegou desse carro Pegou a base de troca A caixa E aí ele recondiciona aquela Que ele pegou de mim a base de troca E vai utilizar essa caixa Ah, presta? Cara, caixa de direção presta Recondicionada presta Mas você tem que saber De alguma forma Por uma indicação Por algum motivo aí Tem que saber se aquele Fabricante Ele que presta Tem que saber se ele presta Por quê? Porque se eu pego uma caixa de direção Dessa aqui Para eu recondicionar Eu sou um especialista No assunto Eu vou fazer medidas Precisa Medida dos bracinhos Vou medir aqui Vou trocar buchas Vou colocar buchas boas Retentores bons Tudo de boa qualidade Então essa caixa Vai voltar a ser o padrão De origem Porque muitas das vezes Ele gastou só a bucha Muitas das vezes Ele gastou só o eixo Então o cara troca o eixo Troca o eixo Vai ficar um negócio da hora Entendeu? Então presta Mas tem que ver Se o cara que recondicionou Fez um serviço bacana Entendeu? Eu estou com essa caixinha aqui Vou tentar abrir aqui Já na caixa aqui Para vocês verem mais ou menos Como que vem Vamos ver aqui Se eu consigo tirar aqui Espera que eu vou tirar Um momento aqui Vou tirar ela da caixa aqui Aqui ó A caixinha vem Plastificadinha Está vendo? Você já vê que é um Um vendedor Que vende um negócio Com uma boa qualidade Se importa né Porque se isso aqui Fica aberto lá no estoque Joga para lá Joga para cá Fica entrando Poeira Coisa sujeira E é aí né Você já vê que é uma coisa boa Fica olhando Aqui pessoal Depois de uma briga De nada com o plástico né Rasguei os bichinhos aqui Tudo aqui no cantinho 2x0 para o plástico Né Ó Está vendo? Três irmãos É o nome da Empresa aí Que recondiciona aí né Ó A empresa aqui de São Paulo aí Ó Está vendo? Estou fazendo comercial para ninguém Que eu não estou ganhando nada Né Só quero mostrar o que é bom Tem que ser mostrado Que é para os outros Que não fazem assim Aprender né Aprender a fazer Serviço bacana Está vendo? Bem recondicionadinho Negócio bacana Negócio bem Bem feitinho Então essa Está aí a pergunta pessoal Caixa de direção recondicionada Sim Presta Né Mas você tem que se informar Pergunta para o seu mecânico Se ele sabe Se seu mecânico não sabe Pergunta para o seu irmão Para o seu pai Para os seus amigos Para alguém Alguém já deve ter usado Uma caixa de direção recondicionada Da tal marca Que você quer comprar Então assim Você vai poder É Ter um Um Respaldo aí Né Da Daquele material Que você quer comprar Porque eu vou aplicar Essa caixa de direção Que vai ficar boa Ah mas uma nova tal Meu Quem te garante Que aquela nova Um carro Em 1991 Aquela nova Já não é uma caixa recondicionada Quem te garante Só porque está pintadinha Só porque é de uma empresa Que tem mais nome Entendeu Isso não quer dizer nada Está aí pessoal Caixa de direção recondicionada Presta E eu recomendo Desde que você Saiba A origem Do produto Certo Forte abraço a todos aí Curte o canal Compartilhe nossos vídeos Para ter acesso A nossas dicas de mecânica Aí tá Forte abraço a todos aí